O programa Mais Médicos tem esses três eixos, certo? Eixo de provimento emergencial, eixo de formação e eixo de infraestrutura. Definitivamente o eixo de formação é a parte principal para o desenvolvimento deste programa, porque finalmente ataca o problema principal, que é a carência dos médicos na atenção básica no Brasil. É um eixo que, sem ele, praticamente não poderíamos atingir os objetivos que temos para este programa. Obviamente o eixo de provimento emergencial teve um impacto mais visível, certo? Porque foi algo implementado, implantado quase imediatamente. O eixo de formação teve que ter umas fases de implementação que até agora estamos recebendo ou obtendo resultados. Sem dúvida, é um tema, um eixo que ainda temos que fortalecer ainda mais. E, obviamente, com o trabalho conjunto intersectoral de diferentes parceiros. Você sabe que aqui estão os principais para este componente, que seria o Ministério de Saúde e o MEC, certo? Mas temos que trabalhar com outros parceiros, como com a SEMS, com as mesmas instituições acadêmicas, formativas. Já temos alguns avanços, como foram discutidos na reunião de hoje, onde, basicamente, do mesmo ano, do começo do Mais Médicos, que foi em 2013, já temos 30 novas facultades de medicina ao longo do Brasil. Especificamente nas áreas onde tínhamos essa carência de facultades de medicina. Esse é um logro importante. Mas, também, podemos falar que no mesmo eixo de provimento, temos um componente de formação também, que é todo o tema de especialização dos médicos que fazem parte do programa. Você sabe que os médicos que ingressam ao programa também têm a possibilidade de fazer o curso de especialização em medicina familiar, certo? Saúde familiar, que também é um componente que nós, como OPAS, também fazemos esse monitoramento e avaliação. É um curso que são um ano e meio, certo? Que é a primeira parte, o primeiro ciclo formativo. E temos um segundo ciclo formativo de educação permanente, que são cursos à distância também, onde já é um tema mais eleitivo, mas também que faz parte durante outro ano e meio que permanecem nos três anos do programa. Então, é um componente também que trabalhamos conjuntamente com o Ministério de Saúde e MEC, que também tem alguns resultados também importantes, certo? Até agora, vamos ter os primeiros resultados da formação desses médicos, dessas novas facultades que foram criadas, precisamente para esse segundo eixo de formação. Então, sem dúvida, temos que seguir fortalecendo para poder ter ou atingir esse número de médicos que temos como objetivo. Ainda, esse número de facultades não é suficiente para o que precisa o Brasil. Teríamos que seguir trabalhando conjuntamente com as instituições que têm este mandato de formação e educação do país para poder lograr esse número de questões. E, adicionalmente, fazer todo esse tipo de pesquisas, estudos para saber como foi isso, certo? Como estão sendo desenvolvidos esses currículos das diferentes universidades que, verdadeiramente, estão atendendo as necessidades da população, certo? Dessas áreas que são mais remotas, necessitadas, e também com certos problemas de saúde diferentes a outras áreas da população no Brasil. Agora, dadas as conjunturas também atuais, políticas de transição de governos, obviamente, temos que pensar que um dos grandes desafios é a continuidade do programa, certo? Para poder consolidar o que já levamos nesses cinco anos e seguir avançando para obter esses resultados esperados. Legenda Adriana Zanotto